E aí, seus loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Galera, já peço para deixar aquele like para fortalecer o canal aí. Primeira notícia. Como todo mundo sabe, o canal do Nicola faz várias entrevistas. E nessa noite tivemos uma entrevista com o Ederson Moreira, uma entrevista muito interessante, que foram abordados vários pontos. O primeiro foi sobre o Dedé. O que o Ederson Moreira falou do Dedé, galera? Ele, palavras dele, eu considero o Dedé um dos grandes zagueiros que temos no futebol brasileiro. Está passando por um momento difícil. Algumas lesões que prejudicam muito a carreira do atleta. Se tiver o entendimento do Dedé, ficar, eu aí adorar. Sou fã do futebol do Dedé, disse o técnico, que entende as divergências entre o zagueiro e a diretoria. Palavras dele também, temos que olhar os dois lados, do atleta e do clube. A minha torcida era para que ele pudesse ficar. Ganharíamos não só o grande jogador, mas também o líder. O jogador que tem muita sinceridade nas suas palavras. Muita doação e comprometimento. Claro que seria importante. Adicionou o treinador. É, realmente o Ederson não viu o último ano, então, do Dedé. Ele falou que ia descartar totalmente o último ano de todos os jogadores. Dentro de campo, a gente não pode negar, cara. Quando o Dedé está com a bola no pé, ele não decepciona. Ele joga muito. Foi muito importante para a conquista de 2018 da Copa do Brasil. Mas, isso que é o complicado. É ele jogar. É ele jogar. Entendeu? Está fazendo curso de medicina e tudo fez e tal. Espero sim que o Dedé volte recuperado, mas não vejo mais clima para ele ficar no cruzeiro. Ele até falou que aceitou sua redução salarial por 78% em uma entrevista ao Esporte TV. Mas, mesmo assim, não vejo o clima para a permanência dele no cruzeiro. Eu espero que ele seja feliz, mas longe do cruzeiro. O Whindersson também foi citado sobre o Renato Kaiser. E demonstrando conhecimento com relação aos jogadores que poderá contar, o Whindersson revelou que está acompanhando o Renato Kaiser, emprestado ao Atlético-Irnense. Ele elogiou o atacante. Palavras dele. Precisamos ver, em termos contratuais, se há possibilidade do retorno dele. Estamos aguardando, mas é um jogador que tem acompanhado e gosto e acho muito interessante. Estamos nessa questão de esperar para ver se vai acontecer ou término dos estaduais para saber a possibilidade do retorno. Completou o Whindersson Moreira. Eu, por exemplo, gosto da possibilidade do Renato Kaiser. No ano passado, eu não vi o time com espaço para ele. Mas este ano, com a limitação que o cruzeiro tem em seu elenco, vejo com bons olhos a permanência, a volta do Renato Kaiser para o cruzeiro. Também foi citado Dodô. Foi outro ponto que foram feitos pelo Dodô. E em entrevista também ao canal do Jorge Nicola no YouTube, o técnico foi questionado sobre as carências do time mineiro. E o Whindersson salientou que as laterais são as prioridades. A função ainda não decolou neste momento de 2020. E mesmo com a parada dos campeonatos, muitos nomes são especulados. Ainda na entrevista, o comandante também da Raposa pontuou que caso o time não acerte o retorno de Dodô, que está em fase de negociação, os mineiros vão buscar novos jogadores. Na ala direita, o atleta que já trabalhou como treinador estaria no radar. Porém, ainda não há nenhum nome concreto no momento, galera. Vamos esperar. Gosto da possibilidade do Dodô. Vejo ele como no mercado é o lateral esquerdo com mais qualidade. E o empresário também dele revelou grande dívida salarial do Cruzeiro com o Dodô e espera resolver imbrólico contratual nas próximas semanas. O empresário lateral esquerdo, Dodô, Júnior Pedrosa, disse que o Cruzeiro tem uma grande pendência financeira com o atleta. O agente espera resolver o imbrólico contratual com o Clube Celeste nas próximas semanas para definir o futuro do atleta, que tem propostas de outros times do Brasil. Segundo o site BolaVip, esses times seriam o Corinthians e o Santos. Palavras dele. O Cruzeiro desrespeitou o acordo com o atleta e com a Sampdoria. O clube e jogador notificaram o Cruzeiro para reconhecer o vínculo. O processo está correndo. Imaginamos que na próxima semana teremos novidades. Afirmou o Pedrosa em entrevista ao canal do Nicola. O Nicola, que é um jornalista super respeitado, o cara tem o meu, a minha admiração, o Nicola. Gosto muito do trabalho que é feito por ele e é uma inspiração para todos os canais ter o Nicola aí. Outro ponto que foi relatado, não na entrevista, foi sobre o Maurício. Ele dedurou a proposta do Manchester City e o Cruzeiro age rápido para definir o futuro do jogador. Declaração foi surpreendente. Galera, eu já tinha falado aqui no canal, acho que já tem mais de uma semana, que teve sim uma proposta, segundo o site BolaVip, no ano passado pelo Maurício, do Manchester City. Muitos falaram que era feio, que agora o Maurício vem à tona de uma entrevista na Band e falou sim que teve uma proposta que foi recusada de imediato pelo Cruzeiro. Os valores não foram divulgados, mas o Cruzeiro recusou de imediato. Palavras. Houve uma proposta no final do ano passado do Manchester City, imediatamente o Cruzeiro recusou. Eu não fiquei sabendo dessa proposta, de coisa detalhada, só que o Cruzeiro recusou essa proposta. Eu queria continuar este ano para essa reconstrução, ter o meu ritmo de jogo, fazer a minha história no Cruzeiro, afirmou o jogador. Não resolve só o meu desejo e o desejo do Cruzeiro envolve outras coisas além do futebol. Tem essa questão da crise financeira por causa da pandemia. Está afetando não só o Cruzeiro, mas os clubes do Brasil e do mundo. Então, é claro, se vier uma proposta, temos que sentar e conversar. O que for melhor para os dois. Meu desejo, sim, é continuar no Cruzeiro, acrescentou o Maurício. Eu acho que seria muito precoce a saída do Maurício nesse momento. É um cara que tem evolução. Acredito que seria uma promessa queimada se for para um time da grandeza do Manchester City na Europa. É um time que ele nem sequer ia jogar, cara. Tem tantas possibilidades que o Maurício não ia jogar. Acredito que ele tem que amadurecer antes de ir para um gigante como o Manchester City. Para a galera que falou que era fake, é o próprio Maurício aí. Eu revelei essa notícia uma semana atrás. O próprio Maurício falou na Band Esporte. Quero ver o que ele vai falar agora. Agora, a última notícia. O ex-cruzeiro Rafael se emociona. Citou as seguintes palavras. Estou apaixonado. Galo é um amor inexplicável. Questionado sobre o que torna o Atlético diferente e fazer algo distinto de vestir a camisa alvinegra. O goleiro Rafael o ex-cruzeiro apontou o amor e disse estar contagiado pela paixão da massa, pelo clube do coração. Palavras dele. Desde o momento em que vesti a camisa do Galo pela primeira vez, o carinho e o amor do torcedor do Galo é algo inexplicável. Recebi muito carinho e muitas mensagens de apoio. Dá para sentir o amor e a paixão que o atleticano tem pelo clube e pela camisa. A forma como amam e tratam os clubes e os jogadores. Estou apaixonado por isso. Todos têm pelo Galo. Disse Rafael durante uma live da TV Galo dessa terça-feira. Rafael, eu não tenho críticas a você. Por enquanto, dentro de campo e fora de campo, quando o Cruzeiro precisou de você, você correspondeu à altura. Espero muito que você seja feliz onde estiver. No Atlético, no América, no Barça, em qualquer time. Espero muito que você seja feliz. Então é isso, galera. Deixe aquele like para ajudar o canal. Se inscreva no canal caso não forem inscritos e até o próximo vídeo no canal Camarote Esportivo.